What's up, students? Nanda here at Academia Inglês com Filmes pra concluir a nossa semana de falsos cognatos. Foi uma semana intensa, com muito conhecimento e vai terminar com chave de ouro. Ainda não viu os primeiros dois episódios? Shame! Enfim, tá aqui no card. Se você não assistiu os dois primeiros episódios, vai lá, assiste os dois primeiros episódios da semana de falsos cognatos e depois volta aqui que é pra concluir o seu aprendizado, ok? Então vamos nessa. No parent. Então a gente tem o filme City of Angels, né, com o Nicolas Cage. Esse ator impressionante. A única coisa, eu sempre que eu vejo o Nicolas Cage, eu lembro que uma época as pessoas fizeram uma extensão do Chrome e eu instalei isso no computador de um amigo meu, numa época que eu trabalhava na escola. nos computadores dos professores, eu coloquei aquela extensão do Chrome que, tipo, substitui todas as fotos da internet por fotos do Nicolas Cage. Então se a pessoa fosse lá e pesquisasse, ah, piscina no Google, todas as imagens que iriam aparecer seriam substituídas por imagens do Nicolas Cage. E a pessoa não sabe o que tá acontecendo, né? Tipo, até que a pessoa se toca de lá e vê as extensões, que é uma extensão que faz isso. Mas levou um tempinho considerável e eu fiquei rindo muito. Mas enfim, ele fala ali no parents, que é amplamente confundida, né, com a palavra parentes, né? Parents. Só que parentes no inglês é relatives. Relatives é parentes. E parents, como ele fala ali, é pais, né? Então pai e mãe, seu pai e a tua mãe, are your parents, seus pais. E daí relatives, ó, pronúncia, relatives, para parentes, né? Pessoas que têm parentesco conosco. That's called prejudice. Temos aqui Jessica Jones, né, que está falando ali, ó. That's called prejudice. That's called prejudice. Prejudice. Também é uma palavra amplamente confundida, porque ela parece muito essa palavra aqui, né? Prejudicar. Então muita gente usa no sentido de, ah, I will prejudice you. Só que não é isso que significa, tipo, ela não é no sentido de prejudicar. Prejudicar, a gente pode ter gel por dice, harm, todas essas, nessas duas palavras podem ser prejudicar. Prejudice, como a Jessica usou ali, é preconceito, né? Tem o meu livro favorito, é, vou te pegar aqui, que é Pride and Prejudice. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Pride and Prejudice, que é da Jane Austen, minha autora favorita. Esse aqui é o meu livro favorito, coincidentemente. Então, preconceito, né, prejudice. E agora ela vai falar, that's called prejudice. Isso se chama preconceito, né? Que ela está falando ali, você está sendo preconceituoso. I realized that! Aqui temos Guardiões da Galáxia, eu adoro esse filme, né? E ele está a Gamora, né, com aquela poker face dela, botando o Quill no devido lugar, né? Então, ele falou, ele fez um comentário, tipo, super óbvio. E daí ela olha pra ele com aquela cara, tipo, I realized that. Tipo, I realized that. E realize também é que... É o mesmo sentido do prejudice, né? Não sei por que que não pegou. É o mesmo sentido do prejudice, que é muito similar. Realize, né, então, ó. Realize. Não parece muito realizar. Parece muito, né? É a mesma estrutura da palavra, mas significa realizar, não. É falsos cognatos, gente. Então, realize é se dar conta, perceber, tá? E o realizar, né, seria accomplish, talvez. Dependendo do contexto. O realizar, no inglês, vai sempre dependendo do contexto, assim, a que palavras há, né? Então, realize é se dar conta, né? Então, ah, I realize I was dumb. Então, eu me dou conta de que fui burro. I realize I was dumb. Então, e aí o que ela tá falando é I realized that. Que ele fez um comentário sobre o monstro que tá atacando eles ali e tal. E, tipo, era um comentário óbvio. E daí, tipo, ah, I realized that. Tipo, eu me dei conta disso, eu tô vendo também, tá? Não sou cega. Ai, a Gamora é muito maravilhosa colocando o Quill no lugar dele. Good lumbar support. E aqui a gente tem Brooklyn Nine-Nine, uma das minhas séries favoritas. Que ele tá, o Jake, né? O Jake Peralta, tá falando ali que eles vão fazer os jogos, né? Os Jimmy Jab games. E aí, o prêmio desses jogos é aquela cadeira, né? Que tá ali na, que aparece aqui naquela cena que a Gina tá girando. Aquela cadeira que tem good lumbar support. Então, eu vou começar com lumbar, que é meio óbvio, né? Mas, enfim, eu vou colocar aqui lumbar. Então, a parte aqui das costas, né? Pra apoiar, então, good lumbar support. Então, tem um bom suporte, né? Lumbar. O support, aqui, ele tá no sentido de support, né? Suporte, né? Então, sentido de ser um suporte para algo, né? Então, a good lumbar support. Que pode ser uma das traduções, mas a que faz mais sentido, no geral, pra support, tá? Support é apoio. Apoiar. Né? Faz uma... Tipo, é um apoio pra lumbar. Que faz mais sentido. A gente usa muito suporte, mas o support, no inglês, ele é apoiar, né? Agora, o que é altamente confundido nesse falso cognato, é que a gente tem uma palavra, um verbo, que é suportar, né? A gente tem isso, né? Suportar, ó. Então, ah, eu não consigo suportar ele. Se eu for dizer essa frase, né? I can't support him. Se eu digo isso, eu tô dizendo que eu não consigo apoiar ele. Porque support é apoio ou apoiar, e não suportar, né? A expressão, né, que a gente tem pra suportar alguém nesse sentido ali, né? Tipo, de tolerar, stand, I can't stand him. Eu não consigo suportar ele. Mas se eu uso support no sentido de verbo, é, né, apoiar alguém, né? Dar, assim, uma base. Então, por exemplo, ah, my parents, vamos botar aqui. My parents always, uh, oh, oh, correção. Always, my parents always support me, support me. O que fica a letra mais com isso? Então, meus pais sempre me apoiam. My parents always support me. Now, do you realize how much you learned? Você se dá conta de quanto você aprendeu essa semana? Eu acho que isso, com certeza, vale a sua inscrição, né? Então, se inscreve aqui embaixo pra aprender muito mais nos próximos dias. Sempre tem vídeo aqui. Então, se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo, hein? Pra dar aquele apoio, né? Foi uma semana legal, você aprendeu muita coisa bacana. Então, vale o seu like, com certeza. See you, guys. Tchau, 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 tchau.